Bom galera, nossa dica de hoje aí é como você colocar revestimento aí numa parede que já tem tinta, tá vendo? Fizemos aqui ó, estamos finalizando aqui o nosso trabalho aqui, falta pouco, falta essa parede aqui ó, deixei pra dar a dica pra vocês. Qual procedimento? Você vai ter que picotar toda essa parede como tá aí ó, ligando 70% aí dessa tinta, beleza? Depois que você picotar essa parede, passem a vassoura na parede, passem a vassoura toda. Depois, você, quando você for colocar cerâmica, você tem que, deixa eu pegar aqui, você tem que umedecer a parede, ó, repare ó, ó, tá vendo? Ó, a poeira sair, ó, beleza? Não deixe de tá umedecendo essa parede, que aí vai lhe tirar a poeira desse, desses poros aí, passem a vassoura, depois mole enquanto for aplicar cerâmica, desse jeito que tá aí ó, beleza? Aí, assim, você vem com o lado liso da desenpenadeira, deixa eu pegar a desenpenadeira aqui, vai a desenpenadeira aqui, você vem com o lado liso, passa pra tapar esses buracos, amassa, depois que aí você vem fazer todo o procedimento. Você vem com o lado dentado, passem na parede, apliquem na peça também, pra garantir o seu trabalho, beleza? Só assim você pode tá colocando cerâmica com a parede desse jeito aí, que já foi pintada já, beleza? Então tá aí a dica, colocamos aqui, como vocês podem ver, ó, todo o procedimento aí é esse aí, galera. Já fizemos aqui também, ó, como vocês podem ver, beleza? Beleza? Então tá aí, ó, essa é a dica aí, quando você for fazer uma, botar revestimento em uma parede que já foi pintada, que tem tinta, você tem que fazer todo esse procedimento aí pra dar certo, beleza? Então tá aí, essa foi a dica aí, se você gostou, dá o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos pra poder tá ajudando o canal, acione o sininho pra poder tá sempre recebendo notificações, galera. E é isso aí, só tenho a agradecer, desde já, muito obrigado e até o próximo vídeo aí.